A mamãe e o papai ainda estão dormindo. Acorda, acorda, mamãe e papai! O quê? Está na hora de levantar. Mas ainda é muito cedo. Você não sabe que horas são, Peppa. Não sei, papai. O relógio não está funcionando. Puxa, vamos ver se podemos consertar. Ah, o velho relógio coco. Por que ele se chama relógio coco? Porque dentro dele tem um passarinho de madeira chamado cuco. Eu nunca vi o cuco. Porque nós paramos de dar corda nele há muito tempo. O cuco ficou meio chato. Podemos dar corda nele de novo? Mas claro. O papai está dando corda no relógio coco. Pronto. O papai acerta a hora do relógio. São quase nove horas. Papai, podemos ver o cuco agora? Vocês logo verão o cuco. Me diz como o cuco é, papai. Bom, deixa eu pensar. Ele mexe a cabeça desta maneira. E abana as asas assim. E ele diz... Você é um cuco bem barulhento, George. Cucu! Olha, vai acontecer alguma coisa. Uau! George Bobinho, você não viu o cuco. O cuco foi mesmo impressionante. Ele fez... Cucu! E você não viu. Tudo bem, George. Você vai ver o cuco na próxima vez. Você tem que esperar. O cuco só aparece a cada uma hora. Pássaros levados. Pássaros levados. Saiam daqui. Agora fique aí até os passarinhos voltarem para a cama. Tudo bem, Peppa. Todos os pássaros foram para a cama. Papai Pig pode ir para dentro agora. É de manhã. George, vamos olhar o nosso jardim de flores. Plantas bebês. Bom dia. Ah, suas plantas estão começando a crescer. Logo vamos ver flores nelas. Um pequeno caracol veio para dar uma olhada. Puxa vida. Caracóis gostam de comer plantas. Vovô Pig, pode levar a Bárbara para o seu jardim? Ah, tudo bem. Eu vou cuidar da Bárbara. Peppa, George, venham. Vejam. Minhas flores. Elas são tão lindas. E olhem só a planta do George. É um pé de feijão. Puxa, que legal. E vai no caminho para o castelo do gigante. Não, Peppa. Mas ela vai bem alto. A flor do George é mais alta do que a nossa casa. Oh, George plantou um girassol. Muito bem, George. Eu amo jardim de flores. Agora nós vamos começar a fazer um jardim de vegetais. Mas aí é onde eu sento na minha cadeira. Tem coisa mais importante do que uma cadeira, Papai Pig. Tá legal? Como tomates, cenouras e também batatas. Eu gosto de uma boa batata. Papai Pig adora batatas. Bela xícara de chá, senhor touro. Sim, Peppa. É feita de delicada porcelana. Senhor touro gosta de delicada porcelana. Você tem que ser muito, muito, muito delicado com a porcelana. Por quê? Porque a porcelana pode quebrar muito facilmente. É por isso que eu sempre... Puxa vida. O senhor touro quebrou o bule de chá em pedaços. Ah, não. Eu coloquei muito forte aqui. Não sei medir minha própria força. Talvez a gente possa consertar, chefe. Eu tenho cimento. Eu tenho pistola de cola. Isso não vai funcionar, rapazes. Já sei. Dona Coelha tem uma loja de porcelana. Ela poderia consertá-lo. Boa ideia, mamãe Pig. Nós vamos agora mesmo. Eu posso ir também? Todos nós vamos. Vamos. O senhor touro está indo à loja de porcelana. Essa é a loja de porcelana da Dona Coelha. Aqui estamos. Olá, como posso ajudá-lo? Alô! Ah! Um touro na loja de porcelana. Olá, Dona Coelha. Eu quebrei meu bule de chá de porcelana. Oh, nossa. A senhora pode consertar? Vamos dar uma olhada. Hum, está muito quebrado. Eu quebrei em pedaços. É, mas eu acho que posso consertar. Ah, que bom. Podemos ajudar? É claro, Peppa. Ah, esses dois pedaços se encaixam. Consertar um bule de chá é como montar um quebra-cabeça. Muito bem, Peppa. Vou colar esses pedaços juntos. O George também encontrou dois pedaços que se encaixam. Muito bem, George. Essa piscina não tem nada de especial. Oh, 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 oh. Sempre tem alguma coisa, Peppa. Olha direito. Oh, é mesmo, vovô? Tem. E é um... Ai, é Siri. O Siri está beliscando o dedo do vovô. Oh. Ai. Siri levado. Olha, George. O Siri está andando de lado. O George está fingindo que é um Siri. A Peppa também quer ser um Siri. Somos Siris levados. Bilisca, bilisca, bilisca. Bisca, bisca, bisca. Socorro, tem dois Siris levados tentando me biliscar. Bisca, bisca, bisca. Somos Siris levados. Bilisca, bilisca, bilisca. Show, 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 seus Siris levados. Voltem para as suas casas. Isso. Vamos procurar nas outras piscinas. O que foi que achou? Uma concha. Dá para ouvir o barulho do mar. Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido. Uau. Consigo ouvir o mar. Adoro a minha concha. George, consegue achar uma concha também? Concha. Isso não é concha. Hum. A Peppa está certa. Não é uma concha. O George achou um fóssil. O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal que viveu há muito tempo, quando existia dinossauro. Dinossauro. Essas piscinas são tão divertidas. Cangurus podem pular muito alto. Uau. Aí está a Rebeca. Olá, Rebeca. Essa é a minha amiga, Kylie. Olá, Kylie. Estão brincando de quê? Nós estamos pulando. Coelhos são muito bons pulando. Vejam só isso. Muito bom, Rebeca. Mas esse não é tão bom quanto o da minha amiga, Kylie. Vai frente. Dê o seu pulo, Kylie. Eu não quero mostrar. Pula logo. Tudo bem. Isso é muito alto. A Kylie é a melhor em pular alto. Aí vem o Pedro. Olá, pessoal. Olá, Pedro. Essa aqui é a minha amiguinha, Kylie Canguru. Ela é minha amiga. E ela pode pular mais alto do que qualquer um. Ninguém pode pular mais alto do que eu, no meu super salto espacial. Mostra ele, Kylie. Mas o Pedro foi muito bem. Pule agora. Tudo bem. Uau. A Kylie Canguru é a melhor em pular. Eu poderia pular mais alto, mas eu estou um pouco cansado. Ah, o que é que foi isso? Está chovendo. Como eu disse, se você quer que chova, faça um churrasco. Eu acho que a gente vai ter que ir para dentro. O quê? E perder a chuva? Senhor Canguru, tem um grande guarda-chuva para proteger todos da chuva. A comida está pronta. Quem está com fome? Eu, eu. Que delícia. A Peppa gosta de espiga de milho. Todos gostam de espiga de milho. Olhem, parou de chover. A chuva deixa tudo tão fresco e verde. E molhado. E com lama. Para trás, crianças. E observe o meu trabalho. O papai vai pregar o prego na parede. Não quebre a parede, papai. Não seja boba, Peppa. Fácil, fácil. Ou não era para isso acontecer. O papai fez uma grande fenda na parede. Oh, papai! Quebrou a parede! É só uma fendazinha. A foto vai cobrir. Pronto. Ainda estão vendo a fenda, papai. Sim. Eu vou tirar o prego e preencher a fenda. Não faz bagunça, papai. Não seja boba, Peppa. Está saindo. Ah, papai. Agora quebrou mesmo a parede. Acha que a mamãe vai notar? Eu acho que ela vai notar, sim. Depressa, George. O que eles estão fazendo? Papai, estamos te vendo. O papai tem que consertar a parede antes da mamãe voltar. Tijolo, por favor. Primeiro, o papai enche o buraco com os tijolos. Pronto. Depois, o papai coloca reboco nos tijolos. Fácil, fácil. Agora, o papai pinta a parede. Vamos ter prática de jogo. Dividam-se em duas equipes. Meninos contra meninas! As meninas são uma equipe e os meninos são outra equipe. Isso não é justo. Nós temos pequenos na nossa equipe. Não se preocupe. A equipe dos meninos vai ganhar mesmo assim. Sim. Nós temos um super time. A Emily é muito boa em alcançar alto com a sua tromba. A Emily está usando a sua tromba. Isso não é justo. Isso não é justo. Peppa! Ela está do nosso lado. Ah, é? Isso é justo. Isso não é justo. Nós queremos a Emily na nossa equipe. Não. Ela é da nossa equipe. Parem de discutir. Vocês podem ficar na mesma equipe. Tudo bem. Todas as crianças estão em uma grande equipe. Ah, mas com quem vamos jogar? Ah, bem... Olá! Os pais vieram para levar as crianças para casa. Já sei. Vocês podem jogar com os adultos. Mas eles são bem maiores do que nós. Ah, mas vocês tiveram aula de basquete com o treinador papai. Sim, vamos jogar com eles. Nós somos uma equipe de crianças. É! Nós somos uma equipe de adultos. Isso aí! Sou muito bom em críquete. Ah, sim. Bem, mas isso é basquete. Você lança a bola através da cesta. Mas você só pode usar as mãos. Ou então a tromba. Mas os pés não podem. Prontos? Preparar? Vai! O senhor elefante está com a bola. Roubada de bola por George. Que passa para Zoe. Que passa para Richard. E Peppa lança através da cesta. Legal! As crianças venceram. Viva! George, toma cuidado para você não derrubar nada. Ah! Não teve graça. A Peppa procura debaixo dos travesseiros. Mas os óculos do papai não estão lá. Ah! O George procura no chinelo do papai. Mas os óculos também não estão lá. Vamos olhar no banheiro. A Peppa e o George estão procurando no banheiro. Os óculos não estão na banheira. Ah! Os óculos não estão no vaso sanitário. Ah! É... É muito difícil. A Peppa e o George não conseguem achar os óculos do papai em lugar algum. A gente procurou em todo lugar. Mas a gente não achou os óculos do papai. Minha nossa! O que vamos fazer? Eu acho que vou ter que aprender a ficar sem eles. Se eu andar devagar, não vou esbarrar em nada. Lá estão eles! Os óculos do papai! Ah, papai! Estava sentado em cima deles o tempo todo. Papai bobinho! Eu não sei como foram parar aí. Como terá sido! Ora, pode ter sido um pouco bobo, papai. Mas pelo menos não está mais irritado. Eu não estava irritado. A Peppa segura a mangueira e o papai abre a torneira de água. Cadê a água? Peppa, pare! Desculpe, mamãe. Papai, por favor, feche a torneira. Não se apavore. Puxa, todos estão molhados. Mas o carro foi lavado. Todos nós fomos. Vão se secar enquanto eu dou um polimento. Já voltamos. Estou esperando. O papai está polindo o carro tão bem que ele consegue até ver seu rosto nele. Que careta engraçada. Que careta engraçada. Mais caretas engraçadas. São a Peppa e o George. E a mamãe. Que carro lustroso lindo. Sim, eu sou um especialista nessas coisas. Vamos, hoje eu dirijo. Estão todos prontos? Prontos! Então, vamos lá. Espero que todos mantenham o carro livre. Sim, mamãe. Sim, mamãe. Pegue. Mamãe, agora você deixou o carro todo sujo de novo. Então, vejo vocês mais tarde, irmã. Tchau, irmã. Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard. Oh, meu tornozelo. Mas posso ir pulando para o trabalho. Não, você vai ficar aqui até melhorar. Mas é que tem muita coisa para fazer hoje. Eu vou fazer o seu trabalho para você. Qual é o primeiro? O supermercado. Tudo bem. Rebeca, você vai cuidar da sua tia. Sim, mamãe. A senhora coelho chegou ao supermercado. Ainda bem que está aqui, dona coelha. A dona coelho está doente. Eu vou fazer o trabalho dela hoje. Você não é a dona coelha? Não, eu sou a irmã dela, a senhora coelho. É aqui que eu sento? É, sim. Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não. Quanto custa isso? Oh, eu não sei. Eu tenho um vale aqui. Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? Não. A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira. Não se preocupe. Só estou fingindo ser enfermeira. Põe a língua para fora e diga aaaah. Aaaaah. Aqui é a casa da Rebeca. Quem está falando, por favor? É a senhora coelho. Está tudo bem aí? Sim. Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro. Mas e os outros trabalhos da dona coelha? Precisa de mais de mais de menos. Barraca de sorvete da dona coelha? Papai, por que você está comprando um sorvete? Ah, Peppa. Eu estava a caminho da ginástica quando pensei que um sorvete cairia bem. A dona coelha está doente. Você vai ter que vender o sorvete hoje. Oh, eu sou perito em sorvete. Eu quero um sorvete de cereja, por favor. Morango, baunilha, chocolate, banana. Ana, então com pistache e morango, por favor. Ah, morango. Mas as melhores frutas estão bem aqui no alto. Foi por isso que eu trouxe a escada. Ah, não se incline demais, Mamãe Pig. Não se preocupe. Eu subo nesse arbusto de amora desde que eu era pequenina. Sim, sim, mas você não é mais pequenina. Eu sei o que eu estou fazendo. Ah, nossa. A Mamãe Pig caiu dentro do arbusto de amoras. Mamãe, consegue sair daí? Ah, eu estou presa. A senhora está presa em um arbusto espinhento com uma bela adormecida. O quê? Era uma vez uma princesa chamada bela adormecida. Um dia, ela adormeceu em um arbusto espinhento e ela ficou lá muito tempo, por cem anos. É uma bela história, Peppa. É a Suzy. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Minha mamãe está dentro do arbusto de amora e ela vai ficar lá por cem anos. Como a bela adormecida. E ela vai ser salva por um belo príncipe que vai dar um beijo nela. Minha mamãe está tendo uma grande aventura. Queria que minha mãe tivesse aventuras como essa. Alguém pode pensar num jeito de me tirar daqui? Não se preocupe, mamãe. Daqui a cem anos, um belo príncipe virá salvar a senhora. Eu vou ser o belo príncipe. Vovô Pig, pode me emprestar sua tesoura de pote? É, claro que posso. Bravo, Sr. Papai Pig. Cheguem todos para trás. Tome isso, seu arbusto espinhento. Viva! Meu príncipe. Minha princesa. Você deveria ficar aí por uns cem anos. Já fiquei tempo suficiente. Obrigada. Olhem só. Mamãe é um arbusto. Sim, é o meu impressionante, enorme, dino escorrega. Isso que é um dinossauro. Ele é um brontossauro. Na verdade, o nome correto é apatossauro. Mas você é um bocado esperto. Sim. Meus pequenos exploradores, vocês estão prontos para a próxima aventura? Sim, meu correto. Nós temos que encontrar um ovo. Um ovo? Mas ovos são pequenos. Ele poderia estar em qualquer lugar. Deixa comigo. Raposas adoram caçar ovos. O Fred tem um ótimo sentido do olfato. Uau! Mas que ovo! Ele é enorme! Por que o ovo é tão grande? É um ovo de dinossauro. É de verdade? Não. É melhor que o de verdade. É de brincadeira. Vejam isso. O ovo de dinossauro tem um bolo de aniversário dentro dele. Viva! Este não é um bolo de mentira, não é, avô coelho? Não. O bolo é de verdade. E é muito gostoso. Quem quer um pedaço? Eu! Eu! Primeiro o aniversariante. Aqui está, Fred. Feliz aniversário, Fred! Ora para um pouco de música e dança. Todos repetindo. Pise forte. Pisada forte de dinossauro. Faça um ungido. Faça um ungido do dinossauro. Pise forte. Pise, pise. Ruja, ruja, ruja. Pise forte. Faça um ungido do dinossauro. Roo! Este é o melhor aniversário que eu já tive. Pessoal dançando. Essa ainda está piscando. Você está fora. Olhe os ouvidos bocados. Está se mexendo. Você está fora, sai. Richard e Edmond estão fora. Então aqui está a grande vencedora. Lindo! Você ganha uma medalha. É feita de ouro de plástico de verdade. Mamãe, a brincadeira da estátua musical acabou. Está bem. Agora é hora de passar o pacote. Quando a música tocar, passe em volta o pacote. Quando a música parar, tire o papel do pacote, tá bom? Preparar, apontar e vai! George, faça logo isso. Edmond conseguiu uma medalha. Vai logo, Richard. É só você tirar o papel. Richard conseguiu uma medalha. George conseguiu uma medalha. Passa o pacote. Puxa, George não está passando o pacote. Não, George. Dá pra ela. É um urso gigante. Edmond venceu. Mamãe, a brincadeira de passar o pacote acabou. Ah, está bem. Agora é hora de comer. Viva! 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 Hello, Grandpa Pig speaking. Grandpa Pig, we've got a bit lost on the way to Windy Castle. Oh, is Daddy Pig doing the map reading? Yes, Daddy Pig is doing the map reading and he's a bit grumpy at the moment. I am not grumpy. This is the best route. Keep on the main road until you see Windy Castle up ahead. Thank you, Grandpa Pig. We follow the main road and look out for Windy Castle. As I thought. Look, is that a castle? Yes, it's Windy Castle. Come on, car. Come on, car, you can make it. Hooray! Peppa and her family have arrived at Windy Castle. Wow, it's so tall. Let's go inside. The view from the top is fantastic. Wow. Look at the view. Mummy, is that Granny and Grandpa's house? Yes, it is. It's so far away. Let's take a look through the telescope. Can I look first, please? Yes, but you must let George look next. Wow. The telescope makes everything look bigger. I can see Granny and Grandpa. Look, George. George is waving at Granny and Grandpa. Silly George. Granny and Grandpa are too far away to see you waving. I know. We can ring them. Hello. Grandpa Pig, we can see you from Windy Castle. Wave at us. Granny and Grandpa are waving at us. I love Windy Castle. Granny and Grandpa are waving at us. Oh, Cadê ela? A bola desapareceu na grama alta. Nunca vamos achá-la. Acho que está mesmo na hora de cortar a grama. Isso mesmo, papai. Eu vou pegar o cortador. Eu tenho certeza de que ele está por aqui. Ah, aqui está ele. O papai achou o cortador de grama. Acho que está enferrujado. Bobagem. Eu vou cortar a grama rapidinho. Eu acho que ele está um pouco enferrujado. É melhor ligar para o vovô Pig e pedir o dele emprestado. Não precisa ligar para o vovô. Eu só preciso empurrar com mais força. O cortador de grama do papai não está muito bom. Eu já sei. Vamos ligar para o vovô. Alô? Aqui quem fala é o vovô Pig. Ah, olá, vovô. Pode nos ajudar a cortar uma grama muito alta? Ah, é claro. Eu já estou indo para aí. Tchau. Acho que esse é um trabalho para a Betsy. O vovô está levando o seu cortador de grama motorizado para a casa da Peppa. Vovô Pig! Vovô Ig! Olá, pessoal. Eu soube que a grama precisa ser cortada. Ela está alta demais para o meu cortador. Não se preocupe. A Betsy vai cortar ela rapidinho. Acho que estamos perdidos. Aqui só tem uma horta de cenouras. Onde será a casa da Rebeca? Olá, pessoal. Rebeca, quer brincar no meu quarto, Peppa? Seu quarto? Mas cadê a sua casa? A Peppa não está vendo a casa da Rebeca em lugar algum. Esta colina é a nossa casa. Ela se chama uma toca. Eu mostro. Até mais tarde. Até mais tarde. É em trem. Aqui não tem escada. Mas tem túnel. Uau. A casa da Rebeca é diferente da casa da Peppa. Aqui é o nosso quarto. Uau. Vocês têm cama, janela e brinquedos. Tudo igual a gente tem lá em casa. É claro. Eu gostei da sua casa. Eu queria muito ser uma coelha. Já sei. Quer que eu ensine a vocês a serem coelhos? Sim, por favor. Primeiro, tem que mexer o nariz e chiar. Assim. Olha. Coelho e coelho. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Muito bem, coelha. Peppa e coelho George. A Peppa gosta de ser coelha. O George gosta de ser coelho. Coelho gosta de cenoura. Delícia. Delícia. O George não gosta de cenoura. Ele nem quer experimentar. Tá bom. Assim sobra mais. Rebeca, me diz mais do que coelho gosta. Coelho gosta de saltar. Vamos lá fora que eu mostro. Vamos saltar. Squeak, squeak. Coelho gosta de saltar. Squeak, squeak. Vocês são ótimos, coelhos. Almoço, crianças. Puxa. O papai prendeu a pipa numa árvore. Ah, não. Não se preocupe, George. O papai vai pegar a pipa. Pipa! Sim. Cuidado. Tem uma grande poça de lama. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Podemos pular na poça? Por favor. Não, não quero vocês cobertos de lama. Para trás, crianças. Por favor, tenha cuidado, papai. Eu sei o que estou fazendo. Por favor, cuidado. Só mais um pouquinho, papai. Cuidado, papai. Você é muito pesado para esse galho. Bobagem. Eu sei exatamente o meu peso. Pronto. Viva! O papai salvou a pipa. Puxa. Todos estão cobertos de lama. É só lama. Felizmente, o papai não se machucou. E a pipa está fora da árvore. Viva! Mamãe, já que estamos cheios de lama, podemos pular na poça? Eu acho que podem sim. Não dá para ficar mais enlameado. Eu acho que é o papai que vai lavar a roupa. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. A mamãe e o papai adoram pular em poças de lama. Todos adoram pular em poças de lama. Estamos presos? Não, podemos dar ré. E agora estamos? Sim. Ah, poxa. O barco do vovô ficou preso nas plantas. Eu só vou dar um empurrãozinho. Tenha cuidado, papai. Eu sei o que estou fazendo. Quando eu disser vai, ligue o motor. Sim, sim, capitão papai. Vai. O papai conseguiu tirar o barco das plantas. Viva! Depressa, papai. Volta logo para o barco. Ah, não. O papai está ficando para trás. Nada mais rápido, papai. Desligue o motor. O que ele disse? Desligue o motor. O papai disse. Desliga o motor. Você está bem, papai? Sim, eu estou ótimo. Mas é melhor nós voltarmos antes que aconteça mais alguma coisa. Sim, sim, capitão papai. Eles saíram há horas. Espero que o meu barco esteja bem. Olha, são eles. Olá. Olá, pessoal. Eu vou estacionar o barco. Estacionar é para carro. Mas um barco você atraca. Eu vou te mostrar. O vovô vai atracar o barco. O segredo da atracação é ter cuidado. Olha só. Olha a ponte. O quê? Olha atrás de você. Não era para eu ter feito isso. O vovô quebrou o barco dele. Tudo bem, Peppa. O vovô vai se divertir consertando ele. É verdade. Eu adoro consertar coisas. Posso ajudar a consertar o barco, vovô? Mas é claro que pode, Peppa. Peppa e Peppa podem ver a computação. Música Sorry Mummy, I was just showing George what not to do Oh dear, the computer is not meant to do that Daddy Pig! Daddy Pig! What is it Mummy Pig? Daddy Pig, can you mend the computer? Erm I'll finish the lunch while you mend the computer Er, right you are Mummy Pig But I'm not very good with these things Oh thank you Daddy Pig Daddy Pig is going to mend the computer Hmm 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 Um, maybe if I just switch it off And then switch it on again Daddy Pig has mended the computer Hooray Daddy! Yes, I am a bit of an expert at these things Daddy Pig has made a birthday cake for Mummy Pig We've just got to put the candles on One, two Here I come Mummy Pig has finished her birthday breakfast Mummy's coming! Oh no, we're not ready yet Er, who is it? It's Mummy, can I come in? No, no! Is there something secret going on? Er no, nothing's going on But you can't come in I see Mummy Pig, why don't you relax in the sitting room? That sounds nice Well it is your birthday Okay Peppa, I think I know where the sitting room is Here's a nice magazine Thank you Peppa And here's some pretty music Thank you Peppa We need the same number of candles as Mummy's age One, two, three Oh dear, we haven't got nearly enough candles Daddy, how old is Mummy? I'll whisper it in your ear Wow, really old You know, I think three candles will be fine Mummy Pig's birthday cake is ready Hooray! We just have to put up the decorations in the sitting room Hello Mummy Oh, there you all are I was getting a little bored Mummy, would you like to have a nice walk in the garden? Do I have any choice? Nope Bye-bye Mummy Have a lovely walk We'll call you when it's safe to come back in I've forgotten what hard work birthdays were Daddy Pig, Peppa and George are decorating the sitting room This is A caça aos ovos de chocolate do vovô Pig já começou Tem tempo para uma xícara de chá, vovô Pig? Ah, tenho Eles vão levar muito tempo para encontrar os ovos Eu escondi muito bem Aqui está um ovo A Peppa encontrou um ovo de chocolate dentro do vaso de planta Eu achei outro A Rebeca encontrou um ovo de chocolate escondido debaixo de um arbusto de folhas Viva! Um ovo para mim A Emily encontrou um ovo de chocolate nos galhos da árvore Acho que eu consigo sentir o cheiro do chocolate O Fred Raposo tem o sentido do olfato muito bom Sim! O Fred encontrou um ovo de chocolate no meio do bebedouro Nós encontramos os ovos de chocolate Foi muito divertido Mas também foi muito fácil Mas não foi fácil para os pequenos George, Richard e Edmond não encontraram nenhum ovo Eu queria saber onde os outros ovos estão Chocolate! Ah, Edmond, eu acho que tem alguma coisa atrás da sua orelha Todos encontraram ovos de chocolate O que vamos fazer agora, vovô Pig? Comer os ovos, é claro Olá, crianças! Vovô, vovô, nós achamos todos os ovos de chocolate Onde eles estão? Não consigo ver nenhum ovo Estão na nossa barriga E em volta da boca Vovô Pig escondeu bem os ovos? Não Nós que somos grandes encontramos facilmente Mas os pequenos precisaram de ajuda O George, o Richard e o Edmond não gostam de ser pequenininhos Não se preocupem Não se preocupem, logo não serão os menores do jardim Ah, sim, os pequenos bebês É tão emocionante Vovó, sabia que o vovô já nos contou sobre as plantas bebês? Mas isso não é tão emocionante Nós não estamos falando sobre as plantas bebês, Peppa Ah, então estão falando sobre o quê? Vamos lá, Virginima, Vanessa, Sarah e Neville São as galinhas Sim, e elas têm ovos também Nós podemos comê-los? Não, Fred Esses ovos estão prestes a eclodir Chegamos na hora Os bebês estão eclodindo E posso ser uma... Uma ameixa Pronto A Peppa é responsável pelo barril da sorte Venham, venham Para o barril da sorte Olá, Peppa Olá, Sr. Touro O senhor está com o rosto verde Eu sou uma maçã O senhor gostaria de tentar o barril da sorte? Tudo bem O que eu faço? É só puxar um prêmio para fora do barril Todo mundo vence O senhor touro ganhou uma boneca Será que eu posso tentar? A senhora gato ganhou uma escavadora Ah, vocês querem trocar? Não, obrigado O senhor touro e a senhora gato gostaram dos prêmios do barril da sorte Venham, venham O Fred está no comando da corrida de mamães e papais Obrigada É para arrecadar dinheiro para o novo telhado da escola Eu sou muito bom em corridas Não é só uma corrida, papai É uma corrida de saco O senhor tem que entrar no saco e pular até lá Tá bom, papai? O mais rápido que puder Certo Em suas marcas Preparar Pai E eles caíram E eles estão de volta novamente Viva! Continue Vai, vai Não pare, senhor Consegue Consegue É isso aí E a minha mãe A vencedora Viva! Viva! Que divertido, não foi? Sim Muito divertido Mas realmente devemos agradecer as crianças por todo o trabalho duro delas Obrigado, crianças E levantamos dinheiro suficiente para comprar o novo telhado da escola De novo Viva! Viva! O Danny encontrou uma pinha Tesouro! A Peppa achou uma concha Tesouro! Suzy achou um velho pedaço de corda Tesouro! Fred achou uma pedra Tesouro! Eu só vou aproveitar e tirar uma sonequinha O Pedro sempre tira os seus óculos antes de dormir Vamos dar um susto no Pedro Sim! O Danny, a Peppa, a Suzy e o Fred vão dar um susto no Pedro Você estava dormindo! Ah, sim Desculpe Você está com sorte Nós somos piratas amigáveis Nós temos um tesouro Isso é bom Vamos colocar o tesouro no baú do tesouro Agora podemos enterrá-lo Sim! E eu vou ficar aqui e proteger o navio pirata Tá legal, Pirata Pedro Mas você não caia no sono dessa vez Não vou cair, não Os piratas estão saindo para enterrar o baú do pirata Pela colina Em volta do pequeno arbusto Nós vamos enterrar aqui Como vamos saber onde nós enterramos? Vamos fazer um mapa do tesouro Pela colina Em volta do pequeno arbusto E a marca com o X é o ponto Esse X marca o ponto, tá, pessoal? O Pedro caiu no sono de novo Eu acordei, eu acordei Pedro, você não usa óculos? Ah Olá! A senhora pônei veio buscar o Pedro Quem é que está aí? Sou eu, a mamãe Pedro O Pedro não pode ver muito bem sem seus óculos Onde estão seus óculos? Vocês podem achar alguma coisa para usar aqui A Peppa encontrou uma cartola O Danny encontrou um calção pintado E um bigode adesivo O Pedro encontrou uma roupa de palhaço Quem quer maquiagem? Eu, por favor O que todo mundo quer ser? Eu quero ser um palhaço Mas Peppa, onde está sua roupa de palhaço? Tudo bem Você quer o palhaço, então? Eu quero ser um homem forte Tudo bem, Danny Você, então, é um homem forte Eu quero ser a malabarista Mas eu queria fazer isso Tudo bem Você é a malabarista Vovô Eu não tenho trabalho para fazer Você pode ser a mestre de cerimônia, Peppa Você tem o chapéu para isso O que é mestre de cerimônia? O mestre de cerimônia é o chefe Legal Então eu quero ser, vovô O que eu faço? Você diz Sejam todos bem-vindos ao meu circo Vejam o impossível O incrível As inacreditáveis façanhas de ousadia Sejam bem-vindos ao meu circo Ele tem incríveis castanhas Os convidados da festa de jardim da vovô Pig Olá, pessoal Terão uma surpresa O circo chegou à cidade Senhoras e senhores Bem-vindos ao meu circo Por favor Fiquem com muito medo Da incrível quente gato Olhem para George, Richard e Edmund Nos triciclos Agora sim nós podemos tomar o nosso chá com tranquilidade Que barulho é esse? Pronto Agora, meninos Vocês já têm a sua casa E com uma ponte levadiça O castelo Muito obrigado, vovô Pig Nós podemos entrar? Não Isso aqui é um lugar de meninos Um castelo só para meninos Mas eu adoro castelos Uma casinha na árvore é bem melhor do que um castelo Vamos, meninas Eu sou o rei do castelo Todo castelo tem que ter uma bandeira Uau Eles têm uma bandeira Não precisamos de uma bandeira boba Aqui está a vovó Olá, meninas Vocês querem alguma coisa? Uma bandeira, por favor E ela tem que ser muito melhor do que a dos meninos Verei o que posso fazer Eu sou o rei do castelo Todo castelo precisa de um telefone Segure isto Segure bem o barbante Para poder falar com os meninos Não queremos falar com eles Nós também não queremos falar com elas A vovó encontrou uma bandeira para a casa das meninas Este vestido será uma linda bandeira Obrigada, vovó A bandeira dos meninos é melhor Eu queria estar no castelo Todas as princesas moram em castelos Se eu fosse uma princesa Eu ia querer morar numa casinha na árvore feito essa Nós podemos ir para aí? Por favor! Só se vocês disserem O castelo é melhor O castelo é melhor! Mas eu vou ficar aqui na minha casinha na árvore O bebê está nascendo Certo! Para o hospital! Rápido! Sem pânico! Tchau! Tchau! Boa sorte! Será que você arrumou tudo da lista? Eu tenho tudo Travesseiros, velas perfumadas Música de yoga E bastante comida para três dias Sem pânico! Sem pânico! Tem alguém aí? Nós estamos tendo um coelho! Olá, irmã! O que você está fazendo aqui? Estou tendo um bebê Não esqueça disso! Ah, é! Então é melhor você entrar! Posso ir também? Posso! Você vai ter que estacionar o carro primeiro Não se preocupe Porque ter um bebê Sempre leva muito tempo! Saiam todos do caminho Minha irmã vai ter um bebê! Uma chaleira e um monte de toalhas Isso tudo deve durar uns bons dias Ah, onde devo colocar as coisas? De volta no carro Não precisamos disso agora O quê? Papai! Você perdeu toda a emoção! Perdi? É menino ou menina? Os dois! Nós tivemos bebês gêmeos! O que é isso? Esse é o dia seguinte E a Senhora Coelho Voltou do hospital para casa Olá! Nós podemos ver os gêmeos, por favor? É claro, Peppa! Cucu, cucu, cucu! São meninas ou meninos? Um de cada Menino e menina Eles se chamam Rose e Robby Então você usou os dois nomes Sim! Rose Coelho e Robby Coelho Esses são os melhores nomes do mundo E nós pensamos neles Elas parecem grandes, não é? Como nós vamos encontrar a grande árvore certa? Normalmente eu é que bato nas árvores A mamãe encontrou a grande árvore Mamãe esperta! Eu sabia que ela ainda estaria aqui Esse é o caminho, pessoal Nós já estamos perto do Lago dos Peixes? Estamos quase lá Mas eu estou ficando com um pouco de fome Não se preocupe Tem um café no caminho Uh, ótimo! Eu faria uma bela xícara de café Eu e George podemos tomar sorvete, por favor? É claro! Sorvetes para todos O café fica mais ou menos por aqui Oh? Onde está o café? Está atrás daquela pilha de madeira podre? Acho que essa pilha de madeira podre É o café, pessoal Não vai sair nenhum tipo de sorvete daqui hoje Olá! O que posso fazer por vocês? Um copo de café e três sorvetes, por favor É claro! Obrigado! Que delícia! Próxima parada, o Lago dos Peixes É por aqui Ah, você não pode ir por esse caminho Ele vai dar direto no arbusto de amora Ahá! Esse é um atalho É o caminho que eu ia quando era só um porquinho Não! Se está querendo ir ao Lago dos Peixes Você precisa descer essa trilha Está bem, mas eu vou seguir pelo atalho Muito bem! Quem quer passar pelo arbusto de amora? Eu! E quem quer ir pela trilha? Eu! Ganhamos de você, papai! Eu vou chegar lá primeiro Tchau! Espero que o Lago dos Peixes ainda esteja aqui Sim! Tudo parece um pouco diferente da lembrança que o papai tem O que é isso? É o Lago dos Peixes George, vamos ver os peixinhos Ah, o papai! E a Peppa e sua escolinha vão ao teatro ver o show de Natal do Sr. Batata Aqui estamos! Olhem, olhem só! É o Natal da família vegetal! Sr. Batata! Senhora cenoura! Doce mirtilo! E um brotinho! Aqui estão seus ingressos Achem um assento com seu número nele Aqui está meu assento Número 5 6 7 8 9 10 Mais rápido, crianças! O show está prestes a começar! Ah, Madame Gazela Eu preciso ir ao banheiro Ah, Pedro! Desculpa Ah, desculpa Obrigado Rapidamente, Pedro Eu nunca estive no teatro antes É emocionante, não é mesmo? Desculpa Ah, obrigado Shhh! Crianças, fiquem quietos agora Que música é essa? O show está começando Oh! Desculpe, pessoal! Não é o início do show É o telefone da Madame Gazela tocando Uau! De quem é esse telefone? Olha só, pessoal! O show está começando! Sejam bem-vindos ao show de Natal do Sr. Batata Onde a magia dos vegetais nunca acaba Uuuu! Olá, crianças! Eu sou o Sr. Batata Essa é a Sra. Cenoura Aqui está o Mirtilo E esse aqui é o vegetal favorito de Natal de todo mundo O Brotinho! Mas, para onde o Brotinho foi? Brotinho! Onde está você? Ele está perdido Oh! Vocês nos ajudam a encontrá-lo, meninos e meninas Sim!